Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o copão, o whisky, o Red Bull Na outra o lança, o perfume, comentei mais um Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui Dessa vez vamos mostrar, mano, as mudanças no CS2, cara Fiquei sabendo que ontem, tá ligado? Anunciaram aí mudanças, colocaram a mirage no lugar da D2 no CS2 e tal E, mano, vamos dar aquela analisada pra ver o que mudou, o que melhorou Cara, primeiramente, uma coisa que eu percebi é que já mudou Tem uma aba nova aqui que é o Loadout Aparentemente, pelo que eu vi, o Loadout vai mostrar Pra você escolher as armas que você quer usar, tá ligado? Beleza, rapaziada, vamos ver o Loadout aqui É, mano, agora você pode escolher quais armas você quer colocar, cara Igual, por exemplo, tô de CT aqui, selecionei o lado de CT, tá ligado? E você pode escolher, mano, tipo assim, ah, eu quero comprar Que apareçam esses tais rifles, por exemplo Ah, quero a fama, aí você seleciona a fama Qual outro rifle, tá ligado? Você vai selecionando os rifles na aba de rifles Isso eu achei da hora, mano, por quê? Dá pra você colocar agora, mano, duas M4 Olha que legal Agora dá pra colocar o M4A4 ou o M4A1 Ah, não quero M4? Coloca aqui, mano, a Teco-Teco no lugar da M4A4 Mas vamos voltar pro M4A4 aqui, porque M4A4 é o fluxo, né? E, mano, esse Loadout aqui é o que eu usaria normal, cara Esse Loadout, ele funciona pra todos os negócios Aí, tipo assim, tem os rifles Aí tem as submetalhadoras, que também é metalhadoras E 12 Aí, tipo assim, mano, cadê a P90 aqui, Viano? Cadê a P90? Vou lançar a P90 aqui, tá ligado? Cara, bota uma P90 no lugar dessa NGV aqui É o fluxo, filho Olha isso aqui Você seleciona o que você quer comprar agora A pistola, a mesma coisa O bom é que agora você pode usar uma Desert Tanto uma Eagle quanto uma R8 Ou então, tanto o USP quanto o P2000 E eu gostei disso, tá? E isso é sensacional, mano Deixa eu ver se eu posso colocar... Ah, não A P2000 é essa aqui Só não pode colocar outra, não Então, beleza E de TR, mano? De TR dá pra meter aqui O louco, filho O louco Vem cá no rifle aqui, olha Deixa eu ver Naquele naipão TR não tem nada pra mudar aqui, não, né, cara? Eu usaria isso aqui mesmo Usaria normal e tudo Fechou? Cara, eu achei isso da hora Você selecionar as armas Isso é muito bom pro CSGO E tudo E, cara, vamos jogar uma partida com o BOTS agora E ver de qual é que é, mano Vamos testar uma mirage aqui E também vamos ver como é que a mirage tá, mano Vou testar umas smoke Vou testar um tanto de coisa na mirage Pra poder ver de qual é que é, tá ligado? Tem, pô Tem que ver, né? Tem que ver como é que tá o... O... O Big Night Isso, o Big Night E, rapaziada, mano Antes de começar aqui, cara Já deixa o like do vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal A bater a meta aí de 10 mil inscritos, rapaziada Vamos ajudar o canal a crescer novamente Eu conto demais com a ajuda de vocês, beleza? Vamos aqui pro vídeo aqui Ó, chegamos na mirage aqui, rapaziada Tem a mesma coisa Menu igual, tá ligado? Os botzinhos agachando Tá agachando gostoso Tá sentando, né, seu safado? Mas, beleza Vamos aqui, guys Cara, já vou começar Quicando todos os bots Vou quicar todos os bots aqui Vou adicionar aqui uma CFGzinha de treino, mano Que é pra poder, tá ligado, né? Beleza, tropa Vamos ver aqui, mano Cara, primeira coisa Olha o menu Ainda dá pra comprar as armas Com... Apertando o botão, tá ligado? Apertando o botão Tipo assim, ó B4 B4-1 B3 Mano, eu gostei mais Porque eu não tenho muita mania De comprar no teclado E aqui dá pra você ficar voltando, tá ligado? Não tem mania de comprar no teclado Aí você compra uma arma Ô, peraí, peraí, rapidão Ó Comprei a AK Vou fazer esse teste aqui, mano Aí Comprei isso aqui A AK do eu pôr no chão Aí Refound Não, não dá não Eu pensei que dava Ah não, se eu pegar a AK de novo na minha mão E eu apertar o refound Ela vende Gostei, gostei Mas é AK minha AK dos outros eu acho que não vende não Gostei pra caramba Eles vão vender aqui, mano As HE Dá pra comprar todas Posso dar refound em todas Posso comprar e dar refound quantas vezes eu quiser? Posso Tá legal O colete tá aqui, mano Eu gostei bastante desse menu Eu jogo o Valorant Então pra mim é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa Não muda nada Mas é isso, mano Gostei bastante O meu loadout é essas armas aqui Então vou puxar a arma Vou puxar uma Desert Eagle Colete 2 E as bombas Vamos puxar todas as bombas aqui Beleza Primeiramente Olha o mapa, mano O mapa tá mais claro Tá mais bonito Eu achei bem bonito, tá ligado? Tô achando bem bonito Bora andar aqui E ver como é que tá o meio, rapaziada Cara Eu achei legal Eu achei legal Bastante Vi que eu Essa cor aqui mudou Porque isso aqui não era dessa cor Tá ligado? Vamos dar uma andada aqui pelo mapa Ver como é que tá tudo Beleza A liga tá bonitinha Olha o muscou, cara Iluminado, tá ligado? Agora tá iluminado Não tá mais escuro Cara, pra baixo Vê seu pé ainda Sobe aqui Suave Uma coisa que eu percebi Quando você dá o tiro aqui agora Vamos supor Tem esse bagulho aqui Antigamente você dava o tiro Olha O tiro não espalhava Ele quebrava a madeirinha Agora Ele não quebra mais Então você tem que atirar na madeirinha Deixa eu ver se bomba passa Bomba passa Vai ter que atirar na madeirinha Entendeu? Beleza Vamos testar aqui, mano Vamos ver a B E tudo Cara, o bomba B tá bonito Tá ligado? Tá bonito Você vem aqui Você vê que tá Mano, olha que legal Dá um efeito azul Verde no bomba, mano Com a iluminação Como não é um blackout Então o bagulho Ultrapassa, né, mano? Da hora pra caramba Subi na van aqui Vamos ver o tapete O tapete também tá bem iluminado agora Tá com umas cores mais bonitas Eu gostei Eu achei mais bonito Tá ligado? Eu achei mais bonito Vou lá no bombear lá Ver como é que tá o bombear Dá aquela passagem rápida Só pelas coisas Vai ser uma baixa aqui de noclip, mano Porque tá complicado, hein? Beleza Botei um noclip Vamos ver aqui a caverna Ó, a caverna bonitinha, cara Bonitinha mesmo Gostei Gostei Legal Chega aqui Ver tudo Ó Tá bonitinho, mano Deixa eu ver como é que tá o palácio O palácio tá brilhoso, cara Tá lindo Olha Olha o chão Refletindo Coisa linda, mano Coisa linda Tudo bonito, tá ligado? Tudo bonito Aí, vamos ver aqui no CT Pegar aqui, ó Dá pra subir de boa Suave, mesma coisa Cara, não mudou nada Minimapa tá bonito do jogo Achei lindo o minimapa A interface é bonita Tudo é bonito, cara Deixa eu ver aqui Ó, aparentemente O janelão não começou com o negócio aqui, entendeu? Ou eu quebrei, não sei, né? Mas aparentemente não quebrou, fechou? Então, deixa eu ver Deixa eu cravar meio de alpe aqui, né? Cravei meio de alpe Toma O tiro da alpe tá o mesmo Tá ligado? Tá o mesmo Tá bonito, tá bonito Suave Percebi que no CS2 também eles tiraram Não, tiraram o rastro não Mas tá mesmo Tá bonito, tá bonito Deixa eu ver o caminho de rato aqui, guys Nossa, o rato tá bonito, viu? O rato tá lindo O rolê aqui agora deve dar uma sombra, né, mano? Se eu ficar aqui, olha O rato tá bonito, olha O off-angle que eu pego tá aqui Os passos tá diferente, olha, do rato Tá bonito, tá bonito Ó, chega aqui Porrada Simples, seca Suave Vamos testar agora, rapaziada As smokes Se as smokes são as mesmas Eu acho que devem ser as mesmas, né, mano? Então, chega aqui Vamos fazer a smoke do jungle Ó, testar a smoke do jungle no CS2 Smokei o jungle Deixa eu ver se ela vai cair normal Caiu perfeita E o legal é que ela fica melhor ainda, olha Melhor do que a do CS1, cara Olha lá, olha Fica lindo Aí tá com aquela ganhazinha de cria aqui, ó Porrada na smoke, ó Uh, dissipou, filho Deixa eu ver É aqui, não é? Deixa eu ver agora Agora foi Ó, smoke cabecinha Legal, mano, legal Fica com menos brecha Não fica aquela brechinha igual tem no CS, não Você tá ligado? É que aqui costuma ter uma brecha Agora, com essas duas não tem, mano Legal, legal, legal demais Deixa eu testar a smoke do CT, mano O problema é que eu não tenho o jump go, tá ligado? Eu sei uma das CT daqui, mano Na verdade, eu nem lembro muito bem Vamos ver aqui Ó, smokei CT Caiu normal, tá ligado? Não deixa a brecha Não deixa a brecha igual no CS, no CS go Aqui Não deixa Não deixa a brecha mesmo Isso é bom, mano Não tem uma no A nesse jogo direito Já percebi, olha lá Vai ser da hora, cara Vai ser da hora pra caramba Deixa eu ver o smoke da liga, mano Comecei a smoke a liga aqui Como é que fica? Vamos ver o smoke da liga Puta Não tem como dar pique na liga mais, guys Ferrou Não tem como picar a liga mais, guys Ferrou, ferrou, ferrou Já era Não tem como picar a liga Smoke no rato Não tem como picar rato também Deixa eu ver Não tem Não tem como picar rato Ferrou Vamos ver o smoke Ah, do janelão aqui, olha Vou smocar janelão aqui, olha Aquela One Way do janelão Deixa eu ver como é que ela fica Não dá, mano One Way janelão não funciona também, cara Não funciona no CS 2 One Way janelão Então vamos ter que criar uns novos métodos aí, mano De One Way Tá ligado? Novo método Deixa eu ver se eu consigo fazer smoke do Magisk Como é que ela fica? Magisk... Olha o Magiskizada, filho Ah, fica ruim Não dá pra ver, mano Pô, agora vai ter que mudar o meta todo, mano Não tem como fazer os One Way mais Tá ligado? Não tem como Deixa eu ver o smoke do Cacerato Cacerato aqui, olha Ai, Cacerato é bom, mano Faz o rolê isso aqui, ó Olha o One Way aqui, olha Ah, o One Way do pai, tá? O rolê também é que agora que você atira na One Way Você faz o One Way Na hora que você atira O cara vai ver da onde que tá vindo Aí já era Aí você tá ferrado O mercado tá bonitão, mano Tá lindo, tá lindo Não, vamos ver o smoke padrão, né, mano A gente não viu o padrão Que é a passagem Vamos colocar a passagem Como é que fica a passagem? A smoke dá passagem, mano Caraca, mano Não vai ter como picar mais na direita Não tem como dar pique na direita Na smoke passagem Então, quando os caras Smocar a passagem Pode ficar despreocupado aqui, rapaziada Não tem como dar pique mais Smokezinha do L Tem como picar por cima? Vamos ver que faz isso daqui Mais ou menos Tem como picar por cima? Ah Mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou menos É, mano Porque agora fazer smoke passagem Se o cara fizer zayu Não vai matar, mano Ih, ferrou, mano Ferrou, legal Deixa eu fazer, mano Agora eu vou fazer smoke padrão aqui Que é smoke do mercado, cara Vamos testar como é que funciona Smoke do mercado Se tá funcionando ainda Ai, não tem dia pra... Eu esqueci Vou fazer na mão mesmo Vai dar certo Confia Deixa eu ver se ela vai cair Caiu Caiu no mercado Ficou boa? Ficou ótima Ficou ótima Dá pra comer? Dá pra comer de boa Olha Fica muito bom, mano Smoke do mercado Tá ligado? Fica da hora Gostei O loadoutzinho, cara O loadoutzinho tá maneiro Tá maneirinho, velho Gostei pra caramba e tudo Rapaziada, essas daí Foi as mudanças, tá ligado, rapaziada? Foi as mudanças que tiveram aí no CS2 Na... Na Mirage e tal Implementar a Mirage Esse negócio aí de... Da venda De vender a arma que você comprou e tudo Cara, eu acho muito sensacional Gostei bastante Porque agora... Ah, mas tá copiando o Valorant, cara Mas, mano Tem que facilitar as coisas, mano Não é ficar dificultando Ah, tem que ser raiz e tudo O jogo tem que atrair pessoas novas, entendeu? Então, eu acho que as mudanças estão certas Mudanças boas e tudo, cara Tem que ser assim mesmo Tem que mudar e evoluir, entendeu? E eu gostei bastante, mano Gostei bastante E eu ainda acho que poderia implementar a função De você comprar pra um amigo seu Aí ele pede e você compra pra ele Aí ele te dá skin Igual funciona no Valorant, entendeu? Eu acho que seria legal Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo Cara, deixa o like do vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a crescer de novo Com dois pés na porta, fechou? Conto demais com a ajuda de vocês Não esquece de me falar Algumas coisas que vocês querem Que eu trago do CS2, cara Pra assim, ah, e tudo Eu vou trazer alguns cortes do CS2 Lá no canal de cortes Então, corre lá E se inscreve no canal de cortes também O link do canal vai estar Na descrição do vídeo aí, cara E no comentário fixado também, fechou? Então, corre lá E me passem algumas dicas Ou algumas coisas Que vocês querem que eu mostre pra vocês, fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo, família E até o próximo vídeo